O Loki é fácil, um dos melhores vilões da Marvel e disparado o mais carismático de todos. Tanto até que os fãs preferem o Loki do que alguns heróis. E isso tudo vem por causa de dois fatores. O primeiro, a personalidade carismática do Loki, que é bastante humanizada. O Loki é um personagem muito humano, que tem características bem interessantes que muitas pessoas têm também. Você talvez identifique algumas pessoas. E porque ele usa técnicas que realmente funcionam na vida real. Eu vou te ensinar agora como você pode ser tão carismático quanto o Loki. Eu sou o Rodrigo Fortes e essa é a Academia do Carisma. Pra entender o Loki e entender como você pode aplicar essas técnicas na sua personalidade, a gente precisa primeiro entender qual o arquétipo dele. O arquétipo dele é o Trickster, o Joker. Basicamente, o trapaceiro, por assim dizer. Tanto na mitologia nórdica quanto nas séries da Marvel, o Loki, a figura do Loki, é a versão oposta do Thor. Enquanto o Thor é aquele cara certinho, correto, que é o dentro da lei. O Loki é o trapaceiro, é o deslocado, é o bad boy, é o que faz as coisas do próprio jeito. Isso são dois opostos. E o arquétipo dele se reflete muito bem nessa personalidade. E é bem interessante que muitas pessoas, muitas mesmo, se identificam com essa personalidade. Você se identifica com o arquétipo do Joker? O arquétipo do deslocado, do que não segue muito padrões, do que é o mais bad boy? Ou você segue o padrão mais do correto, do direito, do justo? Lembrando que eu não tô falando de valores, não tô falando de certo e errado. Tô falando de métodos, como você é, como você age, como você consegue suas coisas. Não tô falando se você é do bem ou do mal, ou se você é dentro ou fora da lei. A primeira técnica, sem dúvida, uma das mais marcantes, é... Ele não mostra as intenções. Esse é o grande contraponto do Thor e do Loki. O Thor, como eu já disse, é o direito, é o que trabalha pelo time, é o cara do bem. E o Loki, isso mais na mitologia nórdica, não tanto nos filmes. É o cara deslocado que dá o jeito dele de fazer as coisas. Isso se reflete em como eles mostram as intenções. O Thor deixa claro do porquê ele tá fazendo isso. Ele deixa claro que eu tô fazendo isso pelo meu time, eu tô fazendo isso aqui pelo bem de Asgard. Já o Loki, ele não deixa claro o que ele quer. Ele é bem ambíguo. Ele faz as coisas, ele toma atitudes, mas ele não deixa claro como o Thor. E isso é uma técnica muito inteligente, porque às vezes você não pode revelar suas intenções pra qualquer pessoa. Essa regra tem uma exceção. Quando você tá trabalhando em equipe, você precisa deixar claro do porquê você tá fazendo as suas coisas. Tem que deixar claro. Nós vamos fazer isso pra ganhar naquilo. Nós vamos trabalhar pra ganhar dinheiro naquele setor específico. Você tem que deixar claro. Você não pode ficar fazendo as coisas sem explicar pra ninguém as suas intenções. Porque senão vai ter uma desordem. Mas vão ter situações em que não é tão interessante você demonstrar suas intenções. Quando você age sem deixar claro o que você quer, sem deixar claro do porquê você tá fazendo aquilo, as pessoas ficam curiosas e ficam interessadas, porque elas ficam pensando Peraí, por que ele fez isso e não aquilo? Eu não entendi a intenção desse cara. Pessoas que não revelam as intenções nas suas ações parecem mais interessantes, são mais misteriosas. Não misteriosas no sentido de serem frias ou não falarem nada, mas no sentido de o que que se passa na cabeça dessa pessoa. Um exemplo bem interessante disso é na hora de flertar. Por incrível que pareça, é basicamente assim. Quando você tá flertando com alguém, você tem a intenção de conquistar aquela pessoa. Essa é a sua intenção. Mas quando você omite essa intenção, você não deixa claro do que é que você quer, a outra pessoa fica curiosa e fica mais interessada em você. Imagina que você tá gostando de uma pessoa e você fala pra essa pessoa que gosta dela. Você deixa claro que, nossa, eu gosto muito de você, eu quero muito ter uma coisa com você. Então, a partir desse momento, tudo o que você fizer, a pessoa vai saber a sua intenção. Ah, ele tá fazendo isso aqui porque ele gosta de mim. Ah, ele tá fazendo isso aí porque ele tá interessado em mim. Ah, tá muito óbvio. Mas se você fizer como nosso querido amigo Loki e ocultar a intenção, você não deixa claro o que você quer. Você deixa meio ambíguo, você não demonstra realmente que quer ela. A sua intenção é conquistar a pessoa, mas você não deixa isso claro e a pessoa fica curiosa. Tipo, peraí, por que ele tá fazendo isso? Se você chamar a pessoa que você está flertando pra algum lugar com seus amigos, ela vai pensar, peraí, por que ele fez isso? Ele gosta de mim ou não gosta? Eu não entendi muito bem. Aí a pessoa fica mais curiosa ainda. Quando você oculta as intenções, você chama a atenção das pessoas e deixa elas mais curiosas. Mas claro, lembre-se sempre da exceção. Quando for um trabalho em equipe, faça como nosso amigo Thor. Deixe claro as suas intenções. Mostre o porquê de cada coisa. Não é agradável você trabalhar em equipe com uma pessoa que sai fazendo coisas sem sentido nenhum? Podem até ter sentido, mas você tem que deixar claro do porquê das coisas. Você tem que deixar claro a sua intenção. Outro exemplo é um jogo de pôquer. Você não vai revelar a sua intenção. Você pode colocar uma aposta muito grande, mas pode ser apenas um blefe. Você pode ter cartas ruins, mas você mesmo assim joga muita aposta. Se você mostrar a sua intenção, as pessoas vão ver, ah, esse cara tá blefando, isso não é nada. Mas se você não deixa claro do porquê você faz essas coisas, as pessoas vão ficar meio curiosas. E até com um pouco de receio de apostar com você. Porque você esconde as intenções. Então use isso com sabedoria, como eu já disse. O segundo ponto, e esse de longe é o mais marcante do Loki, é ironia. O Loki é absurdamente irônico e engraçado. Pessoas com essa personalidade do Joker, esse arquétipo do Joker, normalmente são bem populares. E as pessoas gostam de estar perto porque elas são irônicas e elas parecem mais inteligentes ainda. Dizem que pessoas inteligentes são mais irônicas do que o normal. Isso do Loki é algo bem semelhante ao Homem de Ferro, que também faz piadinhas em momentos críticos. E vou deixar aqui em cima o vídeo do Homem de Ferro pra você dar uma olhada nesse vídeo que tá também muito bom. Quando você é irônico, você tá sempre rindo, tá sempre meio que relaxado, você transparece confiança, você parece que tá sempre calmo e tranquilo. E mesmo que você não esteja calmo e tranquilo, se você fizer uma piadinha ou você tá sempre rindo, tá sempre com aquele tom irônico, você também parece confiante. Mesmo nos piores cenários, você vai praticar essa técnica da ironia, de você parecer sempre tranquilo. E isso é um bom exercício pra vida também. Quando você tá em momentos ruins, você acaba que vendo a parte boa disso. Seu time tá num momento ruim, vocês se abalaram pra alguma coisa. E se você permanece irônico, não em tom de deboche, mas no sentido de tá tranquilo, tá sorrindo, tá calmo, é uma boa maneira de olhar a vida porque você aprende a pensar positivo com mais frequência. Mas claro que isso também ajuda no seu carisma. Uma pessoa que é irônica, mesmo em situações ruins ou até nas calmas, transparece confiança e, como eu já disse, normalmente esse arquétipo é muito popular. E a terceira estratégia do Loki no seu carisma é a confiança suprema. O nome é bem forte, confiança suprema. O que não é a mesma coisa da confiança normal. A confiança normal, basicamente, é você parecer confiante. É você parecer que sabe o que tá fazendo, basicamente, e você não se sentir inseguro. A confiança suprema é um exercício que você faz com sua mente, que você afirma tantas vezes na sua cabeça de que o que você tá fazendo vai dar certo, de que o que você vai fazer vai dar tudo certo. que você acaba por imaginar e visualizar dando certo. Então, meio que na sua cabeça, não tem a opção derrota. O Loki tem isso demais. Ele tem certeza de que o plano dele vai dar certo, independente de qualquer coisa. Por mais que em alguns momentos ele não saiba que vai conseguir, ele tem que manter essa postura de confiança sempre. Quem faz muito bem isso é o lutador de UFC, o Conor McGregor. Ele, nas entrevistas dele, ele pode estar morrendo de medo do cara, mas ele vai falar, eu vou vencer, eu vou vencer, não quero nem saber. E ele ensina pra gente a técnica de visualização, que é você, literalmente, visualizar a vitória. Você visualiza na sua cabeça, várias vezes você vencendo, várias vezes e várias vezes. Então, por exemplo, você vai pra um evento social que você tá meio nervoso, você tá meio inseguro, você quer ir, mas você tá meio nervoso. Você visualiza você indo lá e você dando o seu melhor. Você sendo confiante, você sendo seguro de si e sendo carismático. Quando você visualiza você, até que isso se torne um pensamento dominante, você terá a confiança suprema. E é realmente imaginar você fazendo as coisas, você tentar sentir. O Conor McGregor faz isso direto. Ele fala que antes da luta, antes de dormir, ele imagina a luta, cada detalhe, imagina ele vencendo, consegue visualizar os socos dele, todos os golpes, e visualiza ele segurando o cinturão de ouro. O que é muito interessante, porque o Loki apresenta esse mesmo comportamento. Então, tudo que você fizer, tente aplicar a confiança suprema. Vai sair bons resultados disso aí, e eu te garanto que você vai parecer mais confiante do que normalmente você é. Aplique essas três técnicas na sua vida com sabedoria. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se você quer mais vídeos como esse, se inscreve aqui, comenta aqui embaixo outro personagem ou pessoa que você quer que eu analise. Me siga no Instagram. É isso aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho